A alma estava a vagar, um pouco antes de encarnar Um anjo veio lhe avisar, não adianta reclamar A alma estava a vagar, um pouco antes de encarnar Um anjo veio lhe avisar, não adianta reclamar Você será, você será, você será A criança pobre surge abandonada A criança pobre surge abandonada É seu destino menino, é sua sina menina 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 A alma estava a vagar, um pouco antes de encarnar Um anjo veio lhe avisar, não adianta reclamar A alma estava a vagar, um pouco antes de encarnar Um anjo veio lhe avisar, não adianta reclamar Você será, você será, você será Você será A criança bem doente e maltratada A criança bem doente e maltratada É seu destino menino, é sua sina menina 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 Por que será que eu tenho inteligência Pra questionar o Deus Onisciência Por que não vejo nada divino Será que questionar é meu destino Por que será que eu tenho inteligência Pra questionar o Deus Onisciência Por que não vejo nada divino Será que questionar é meu destino Por que será que eu tenho inteligência Pra questionar o Deus Onisciência Por que não vejo nada divino Será que questionar é meu destino Por que será que eu tenho inteligência Pra questionar o Deus Onisciência Por que não vejo nada divino Será que questionar é meu destino É seu destino menino É sua sina menina É seu destino menino É sua sina menina É seu destino menino É sua sina menina É seu destino menino É sua sina menina